Música Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração Se eu soubesse ler e responder a tua cartinha É para saber se tua saudade é igual a minha Se eu soubesse ler e responder a tua cartinha É para saber se tua saudade é igual a minha Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração Se eu soubesse ler e responder a tua cartinha É para saber se tua saudade é igual a minha Se eu soubesse ler e responder a tua cartinha É para saber se tua saudade é igual a minha Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração Se eu soubesse ler e responder a tua cartinha É para saber se tua saudade é igual a minha Se eu soubesse ler e responder a tua cartinha É para saber se tua saudade é igual a minha Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração Se eu soubesse ler e responder a tua cartinha É para saber se tua saudade é igual a minha Se eu soubesse ler e responder a tua cartinha É para saber se tua saudade é igual a minha Cortado eu corto o baralho Eu não quero cortar mais Cortado eu corto o baralho Eu não quero cortar mais Cortei dama, cortei, cortei, balete, cortei, ai Cortei dama, cortei, rei, cortei, balete, cortei, ai Cortado eu corto o baralho Eu não quero cortar mais Cortei dama, cortei, rei, cortei, balete, cortei, ai Cortado eu corto o baralho Eu não quero cortar mais Corta, não corte o baralho Eu não quero cortar mais Cortei, dama, cortei Cortei, balete, cortei Cortei, dama, cortei Cortei, balete, cortei Corta, não corte o baralho Eu não quero cortar mais Corta, não corte o baralho Eu não quero cortar mais Cortei, dama, cortei Cortei, balete, cortei Botei dama, botei, botei balete, botei Obrigado por assistir